Mês de carro zero é na Dora Motors, Corolla Sedan XEI 2323, Corolla Cross XRE 2324 e Rarikos SRX 2323, todos com taxa zero sem residual no ciclo Toyota. Você pode adquirir uma dessas três opções com 70% de entrada e o saldo restante em 24 meses. Ou pode optar pelo nosso bônus exclusivo. Toda a linha Corolla Sedan e Corolla Cross com bônus de R$ 6.000 para usar como quiser. Escolha a melhor versão que atenda a sua necessidade. Dora Motors, da Conceicionária Toyota para Dourados, Três Vagoas e Ponta Porã.